Parou, parou, parou! Não pode entrar de boné aqui na escola, não! Ah, viaja minhas bolas, não dá porta! Vou entrar de boné sem se ter tiranio mesmo! Mal educado do caralho! Pois é, as mulheres vão moer a perereca! Lógico, as mulheres vão ficar doidinhas, não sei, camarada! Nossa, mas que retardado! Ô, amiga, vem cá pra você ver esse bobinho aqui! Trotou, nas canetas da minha mão aqui, apenas um real que quiser! Mas essa caneta aí é minha! Ah, mas isso daqui é sua, então eu vou vender pra você a mãe barata, gatinha! O que você acha? Ô, ô, aí, Zé, tô querendo me dar... Ô, professora, atira o banheiro ali, humildade! Vai lá, mas não demora muito não, viu? Só deixa que eu vou voltar rapidinho, professora, você tá ligado? Eu vou voltar essa manhã, viu, professora? Repara não de rosa!